Doutora, eu tô começando um tratamento odontológico e o dentista me pediu várias radiografias. Eu fui na clínica de radiologia e fiquei lá um tempão. Toda hora vinha e tirava um quadradinho de cada dente. Aí depois tirou aquela que vê os dentes todos. Por que que não tirou a logassa que vê os dentes todos? Por que que tem que ficar vendo aquelas outras pequenininhas? E tem dois tipos dessas pequenas? Eu não entendi nada. Aí depois o dentista também falou que eu precisava fazer uma tomografia. Então qual que é a diferença disso? Por que tanto tipo de radiografia assim? Olá, pra quem é novo aqui, meu nome é Daniele Salles. Eu sou dentista e sócia da Clínica Lera aqui de Brasília. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as radiografias odontológicas a pedido de um dos seguidores aqui do canal. Vamos lá? Gente, vamos começar o vídeo então falando do nosso sorteio. Teve uma das escovas que eu sorteei, que eu coloquei no comentário da pessoa olha, você ganhou o sorteio e tal, não me respondeu até agora. Então eu vou refazer o sorteio. Então gente, fiquem de olho nos comentários. Vocês que colocaram eu quero, fiquem de olho nos comentários anteriores que eu vou responder por lá e vocês tem que me mandar o endereço de vocês pra mandar o presentinho. Senão não adianta, né? Vai ficar comigo? Não é isso que eu quero, tá bom? Tá acabando o nosso sorteio, as coisas que eu trouxe do Japão, tá? Esse vai ser o nosso penúltimo sorteio. Eu vou sortear esse kitzinho aqui, olha, que fofo. Eu comprei lá na Disney do Japão, tá? Vem pasta de dente e uma escovinha de dente roxinha. Eu não vou abrir porque tá lacradinho, tá bom? É muito fofo pra quem tem criança, principalmente. Se você não tiver criança também, a cerda é pra adulto também, tá bom? Muito legal, muito fofo pra você levar, tá? Então se você quiser ganhar esse kitzinho aqui... Ai, doutora, eu não moro em Brasília, não tem problema. Vou mandar pra você por correio, tá? Coloca aqui nos comentários, eu quero. E fica ligado, daqui a três semanas eu faço sorteio e vou comentar no seu comentário. Olha, você ganhou o sorteio. Me manda no e-mail o seu endereço. E aí você vai mandar o endereço pra eu poder te enviar, tá bom? Então, muito fofo. Coloca aí, eu quero. Tem que ser seguidor do canal, se não for seguidor, não ganha. Bom, vamos falar então das radiografias odontológicas. Um dos seguidores aqui que pediu pra eu gravar esse vídeo. Se você tem algum tema de algum vídeo que eu não fiz ainda, que você tem interesse de saber, tenha curiosidade ou tenha alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, doutora. Fala sobre não sei o quê, tá? Eu tenho uma listinha de vídeos dos próximos vídeos que eu ainda vou gravar. Eu coloco lá na listinha, uma hora eu faço, tá bom? Então vamos lá. Gente, a gente tem alguns tipos de radiografia. Todas elas têm um motivo de ser, tá? A gente não pede simplesmente porque a gente tá afim que você gaste dinheiro, fique lá tomando radiação, não é isso, tá bom? Pra começar, a radiação da radiografia odontológica, ela é muito, muito, muito pequenininha. E a gente sempre usa aquele avental de chumbo quando vai fazer. Então vocês não têm que se preocupar quanto a essa questão da radiação, tá? Agora, por que que são vários tipos de radiografia? Porque cada uma é pra ver uma parte específica do dente. Cada uma tem um nível de detalhamento mais específico pra uma região que eu quero ver. Então, por exemplo, se eu quero ver entre um dente e outro, tá? Ou nessa região mais aqui acima, ou seja, eu quero ver cárie, tá? Então se eu quero ver entre o dente e outro cárie, que a gente não consegue ver, às vezes, só no exame clínico, né? Quando eu sento o paciente na cadeira, a gente olha, tá tudo bonitinho. Mas você olha isso aqui. Se tiver uma cárie lá entre esses dentes, eu não consigo ver. Eu só vou conseguir ver na radiografia. Então, eu quero ver entre os dentes. Então a gente chama essa radiografia de radiografia interproximal. Porque eu tô vendo entre as proximidades do dente, tá? Então é interproximal ou bitewing. Se eu quero ver... Eu vou mostrar já pra vocês o modelo da radiografia. Se eu quero ver a região da raiz, a região do osso ao redor de um dente específico, Então eu vou pedir uma radiografia periapical. Porque eu quero ver a região do periápice. Ápice é essa pontinha aqui da raiz, tá? Então se você quer fazer uma radiografia pra ver o canal, pra ver se precisa fazer algum tratamento de canal, pra ver como que tá a raiz, se tem a reabsorção de raiz ou não, se a raiz tá inclinada pra um lado ou não, às vezes precisa fazer pra tratamento ortodôntico, tá? Tudo isso eu preciso tirar uma foto do dente todo, pegando o osso ao redor e tudo mais. Aí tem que ser uma radiografia periapical. A interproximal não serve pra isso porque corta ali a região da raiz, tá? E a panorâmica? A panorâmica é uma radiografia que a gente vê toda arcada, tá? Então eu consigo ver a raiz de todos os dentes, eu consigo ver a cavidade do nariz, eu consigo ver cavidade de seio maxilar, dá pra ver, por exemplo, se tiver algum cisto, alguma retenção de muco como uma sinusite, eu consigo ver região de articulação, eu consigo ver todo o osso mandibular. Com detalhes? Não. Eu não vejo essas estruturas com detalhes. A radiografia panorâmica, ela me mostra uma visão geral, mas não uma visão detalhada. Então às vezes a gente pede uma panorâmica pra ter uma visão geral, e se a gente quer ver alguma coisa específica, ó, eu acho que esse dente aqui pode estar com algum problema. Aí a gente vai e pede a radiografia daquele dente. Ah, eu quero ver cárie? Dá pra ver cárie na panorâmica? A gente só vai ver cárie na radiografia panorâmica se a cárie realmente estiver bem grosseira. Se é uma cárie menorzinha, eu só consigo ver naquela radiografia que eu falei pra vocês, a interproximal, tá? Qual outro tipo de radiografia que a gente tem? A gente tem as radiografias oclusais, tá? Que a gente tira ou da mordida de baixo ou da mordida de cima, das arcadas, tá? Então, essa radiografia às vezes é feita muito comumente pra gente ver se tem cisto na glándula salivar nessa região aqui, pra gente ver região de céu da boca, tá? Então essas radiografias não são tão comuns de pedir, né? Dos dentistas pedirem, mas também são radiografias úteis pra gente ver algumas estruturas, tá? E a tomografia? Qual a diferença da radiografia? pra tomografia? Gente, radiografia é uma foto. Foto, ela só tem duas dimensões, né? Quando você tira uma foto, você é uma pessoa em três dimensões. Então, meu rosto tem uma altura, tem uma largura, e a minha cabeça tem uma profundidade, né? Na foto eu não vejo essa profundidade. Eu só vejo essa imagem chapada, que é a que vocês estão vendo mais ou menos no vídeo agora, né? Então, se eu quero ver uma foto tridimensional, tá? A radiografia só vai mostrar a altura e largura. Se eu quero ver essa profundidade, eu preciso pedir uma tomografia, tá? A tomografia vai mostrar as três dimensões. Por que que isso é importante? Por exemplo, esse dente aqui, ó, tá vendo que ele tem três raízes? Então, tem essa raiz e essas duas raízes aqui, tá? Digamos que eu tirei a foto assim. Vocês conseguem ver direito a raiz lá de trás? Não vai ver. Ela se sobrepõe, não é? E eu quero ver detalhadamente aquela raiz, pra ver se tem alguma trinca, pra ver se tem algum instrumento quebrado ali, se tem algum problema com ela, tá? Então, eu preciso fazer uma tomografia que vai me mostrar as três dimensões, tá bom? Essa é a grande diferença da tomografia. Essa é a grande sacada da tomografia, tá? Agora, eu vou pegar aqui a câmera pra eu mostrar pra vocês uns modelos de radiografia que eu tenho aqui no meu negatoscópio. O negatoscópio é essa estrutura que a gente tem de luz pra ver as radiografias, tá? Eu vou ficar um pouquinho escura pra vocês verem mais a radiografia. Então, aqui é uma radiografia panorâmica, tá? Eu consigo ver aqui, ó, articulação. Ah, dá pra ver as doenças da articulação? Não, eu só consigo ver se o osso tá maior que o outro, se tem alguma coisa grotesca, panorâmica, não é pra ver coisa detalhada, tá? Eu consigo ver a posição do siso, por exemplo, que nessas pequenininhas é muito difícil de ver. Então, aqui eu vejo o siso, ó. Consigo ver a raiz de todos os dentes, né, ó. Raiz de todos os dentes. Aqui já é a cavidade do seio maxilar. Aqui é a cavidade do nariz. Então, a gente consegue ter uma visão geral, mas não uma visão detalhada, tá? Já essa aqui de cima, ó, essa que eu consigo ver toda a raiz, tá vendo? É a periapical. Essa que eu consigo ver os dentes de cima e de baixo, por que que ela é assim? Ela é a interproximal. É pra eu ver entre um dente e o outro e pra ver cárie, tá? Então, essa aqui a gente pede meio que exclusivamente pra ver cárie, tá? As outras pra gente ver raiz, osso, estruturas mais detalhadas de cada dente, tá bom? E a tomografia? Vamos voltar pra cá, que a tomografia eu não preciso daquela iluminação lá. A tomografia, então, peço sempre o nome do paciente pra poder conservar a identidade, tá? Ó, então a tomografia, ela vai me mostrar uma imagem panorâmica. É daquele paciente que eu mostrei pra vocês a panorâmica ali. Então, vai me mostrar uma imagem panorâmica, mas também vai me mostrar a imagem em três dimensões, ó. Então, aqui é como se eu estivesse vendo um corte daqui. Eu cortei, cortei, ó, fatiei. E aí eu virei pra ver, tá? Então, eu consigo ver essa parte, é a parte onde fica a língua do osso, aqui é onde fica a bochecha, e aí eu consigo ver vários cortes tridimensionais. Então, aqui eu tô vendo a profundidade. Aqui eu tô vendo a altura e largura, tá? Essa é a grande diferença da tomografia. Quando que é indicado um, quando que é indicado outro? Bom, por exemplo, você vai tirar os sisos, provavelmente seu dentista vai te pedir uma panorâmica primeiro, tá? Se tiver tudo bem na panorâmica, esse é um exame que é o suficiente pra ele ver a posição do seu siso, o tamanho da raiz dele, tá? A condição, a proximidade que ele tá com o dente do lado, com o nervo. Aí, se ele precisar de algum detalhamento a mais, ele vai pedir uma tomografia exclusivamente daquele dente. Não precisa fazer a tomografia de tudo. A gente pede a tomografia de regiões específicas, tá? Bom, pra vecalho, é aquela radiografia pequenininha, é interproximal. E aí eu consigo ver os dentes de cima e de baixo em uma radiografia só. Você morde normalmente o palitinho e aquele quadradinho vai tirar foto do de cima e do de baixo, tá? E se eu quero ver algum problema como canal, algum problema na raiz, aí a gente pede uma periapical, que é pra ver a raiz toda, a região do osso, tudo ao redor daquele dente especificamente. Dá pra ver cárie, né, essa? Dá, mas ela não é a mais indicada, porque tem algumas angulações que podem mascarar alguma cárie. Então, o ideal pra ver cárie é interproximal ou batwing, pra ver região de raiz, osso, periodonto, regiões ao redor do dente, é a periapical. Pra eu ter uma noção geral, tá? É a panorâmica. E pra eu ver uma coisa super detalhada, super específica, aí sim a tomografia computadorizada, tá? Nem toda clínica de radiologia faz a tomografia computadorizada. Tem que ser uma clínica especializada que tem o equipamento mesmo. Nem todo consultório odontológico faz também todas essas radiografias. Normalmente o dentista tem o raio-x no consultório sim, mas pra fazer essas radiografias pequenininhas, específicas de algum dente que ele tá tratando naquele momento. Mas a panorâmica, por exemplo, nem todo consultório odontológico tem. O ideal é que você faça esses exames numa clínica especializada em radiologia. Tá bom? Bom, gente, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Se ficou mais alguma dúvida, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, ainda coloca aqui nos comentários. Eu vou responder, não aos pouquinhos, mas eu respondo todo mundo com o maior carinho, tá bom? Se você quer participar do sorteio, não esquece de colocar lá. Eu quero seguir o canal. Daqui a três semanas eu vou fazer o sorteio, tá bom? E se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos. É um vídeo de utilidade pública, né? Um assunto tão genérico, não é nada tão específico, que é legal pra todo mundo conhecer também, né? Se você gostou também, segue o nosso canal, entra no site da minha clínica pra você conhecer é www.clinicalericom2l.com.br. Eu fico em Brasília. Muita gente pergunta, doutora, já que fica a sua clínica, a gente fica em Brasília, tá bom? Não tem filial em nenhum outro lugar. É só uma clínica única, minha, tá bom? Aqui em Brasília, tá legal? E espero ter tirado a dúvida de vocês. Vejo vocês numa próxima. Tchau, tchau.